Toma aí, toma aí Você tirou? Tirou E aí Não tem galho Caraca Agora quem vai ser o amiguinho do... Já tá aqui. Ih, rapaz, esqueci até de queimar o líder, ó. Tô emocionado. Agora que ele briga. Caramelo de chocolate. Ah, moleque. Hoje é o dia do banco, que doideira. Caramelo de chocolate. Ai, que sinistro. Sou eu de novo. Só no macete. Macete? Quando sai ele só briga agora. Quando vê eu volto. Caramelo de chocolate. Vem com o pai, ele já vem até pro lado certo. Volta. Aí que ele volta. É maior, hein? Esse é grandão, velho. Caraca, é o dia do banco. Não tinha robalo, não tem xarel. Só tem banco. Só sepa. 2x0 no Brasil. Em cima da Alemanha. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Soltou, cara? Exagerou na frigada. Não precisa disso, cara. Estão pensando que... Baixou aí, tozinho. Olha a cara dele. Me desconcentrou. A gente viu o pompo. Ele jogou e acertou na cabeça do peixe. Olha como é que corre. Deixa eu chegar perto do barco só pra tu ver. Olha lá. Cadê o meu sarrico, cara? Tem um aqui dentro. Pega esse de reserva aqui. Ainda vem que tem. E a outra atrás, hein? Tá lotado de pompo. Aí, agora? Olha o passaguazinho, pequenininho. Agora que ele vai brigar. Quando ele ver o barco... Ele vem na boa. Só nada pra caramba. Da maior distância. Deixa ele chegar aqui. Calma. Quando ele ver a gente, que ele corre. Vai ficar dando essas cabeçadas. O cara vai cansar. Ele estava esperando alguma coisa passar ali. Calma. Calma. O que ele vem? Ah, moleque! Tamarãozinho. Mais um. Eles estão aí. Vamos lá, bebê. Chama seu papai. Não, o mega xerilete. Do rabo peito. Caramelo de chocolate. Gostou da Glenda? 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 Chama Receba Um padrão só Primeiro de monte Pompom Eu estou muito pompível Não tem ilha, é pompom Aí, o outro Pompom Pompom Hoje é o dia do Pampo Pompom Nem desliguei a câmera É ele Só nada Está bom Veja o plaza, não tem que saltar Fabio Olha o bicho tá Está frenético? Vem pra cá Está bom Teve que tirar um Na ponta da vara Tem que ver Peloche Tem muita coisa Obrigado.